Vou fazer uma brincadeirinha contigo Vou botar esse papel na tua testa, nele tá escrito uma palavra Você vai tentar adivinhar o que que é Eu vou adivinhar amanhã, mas não é a que pode ser aprontado novo comigo não, não Não é não, é pra você adivinhar o que é que tem escrito Nessas brincadeiras eu não confio pra você mais Vá, tenta adivinhar Comida Pode ser Rapadura Não Feijão Não Torrada Falei que pode ser de comer, eu não falei que é comida, eu falei que pode ser Dá uma dica Vai perguntando que eu vou lhe dizendo Nós vamos viajar Também não É só uma palavrinha, é só uma palavrinha, não tem muita coisa É só adivinhar não pra mim adivinhar É você vai perguntando, eu vou lhe dando as dicas do que é Você não deu dica até agora não Então vá dizendo que eu vou lhe dando dica É Você não disse comida, eu disse pode ser de comer, pode ser Vai ficar seu gorro, vai ser o critério Mas é alguma coisa que você mastiga ou você engole? Nenhum dos dois É alguma coisa É objeto? Não, não é objeto, mas é alguma coisa Então tem uma dica Não é objeto, mas é alguma coisa Tem aqui no quarto Ventilador Não Não Cama Não Cavalinho Também não Celular Não Não, então não tem mais nada aqui mais não Só se for a lâmpada Não Tem aqui no quarto Perfume Perfume Eita mesmo, dá um perfume de presente Perfume pode-se comer É de comer, é? Não Não é de comer Mas se você quiser, você pode comer Se for aqui no quarto Só não tem isso mais não A não ser que seja um espelho Tu pode comer Eu tô muito curioso, tu sabe que eu sou curioso com essas coisas Porra de vir logo Eu tô achando que é alguma pegadinha que tu fez pra mim Não é não É Não é não O sofá Tu come o sofá? Tem alguma coisa de comer? Não é de comer, mas se você quiser, você pode comer Não, não Tu tá endocendo minha cabeça Porque tu disse que tem aqui no quarto Tem aqui no quarto Tu tá endocendo minha cabeça Aí eu digo Não é nada de comer Tem aqui no quarto Não é de comer Mas se você quiser, você pode comer Eu não gosto Agora eu não sei se você gosta Eu guardo a roupa Vai ser teu almoço de amanhã Eu guardo a roupa Bisteca Aí mesmo tem que comprar bisteca Não tem bisteca aqui no quarto Tem bisteca aqui no quarto? Não, tem não Então Já falei Tem aqui no quarto Tem no quarto É só tua roupa Que tá aqui debaixo de mim Pode comer minha roupa? Tu tá aí confundindo minha cabeça, rapaz Pode comer minha roupa? Não é de comer Não é de comer Mas se você quiser Você pode comer Eu tô me cavando Com esse negócio já E eu tô sendo sincera Meu filho Não é de comer Mas se você quiser Você pode comer Eu não gosto Eu não gosto Mas se você quiser Você pode comer Não, tu já tá tirando onda Eu particularmente Nunca comi Ah, pois então diga Que não é de comer Eu não sei Eu não sei Se você já comeu Mas eu mesmo Nunca comi E também não gosto Eu também não comeria Tu tá aí confundindo minha cabeça Tô não Tá assim Tô não Porque eu falo Tu disse Tem aqui no quarto Tem aqui no quarto Aí eu digo Aqui é o espelho Tu vai comer espelho? Tu vai comer espelho? Eu não diga Que tu tá interjecendo Minha cabeça Tu vai comer espelho? A mochila Tu vai comer a mochila Por acaso? E é o que? Homem-tome Tem aqui no quarto Ah, eu já sei É o que? Eu sei o que é isso Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Furufa Furufa É? É não E é o que? Não, minha Qual é o nome? O nome todo mundo sabe Que de posição criança Diga o que é Ah, não Não vou dizer o que é Mas tem um nome específico Eu não gosto Eu nunca comi Agora eu sei se você gosta Se você já comeu O que? Eu não comeria não Comeria o que? O que tá na sua testa Eu já tô acabando com esse negócio Eu não comeria E eu também não gosto Agora eu não sei Se você já comeu Ou se você gosta Tem aqui no quarto Não, então não sei o que é não Se eu falo que é a cama Tu diz Eu não comei Mas se você quiser comer Gente É o sofá Não, se for Se você quiser comer É a preferência sua Tu não sabe o que é Não, sei não Tem aqui no quarto Homem Pelo amor de Deus Diga logo o que é Tem dois aqui no quarto Tem duas Duas portas Tem duas Duas portas Aquela ali Aquela ali Não, não é porta Já falei Não é objeto Pronto Não é objeto E é o que? Então dá uma dica Não é objeto E tem duas aqui Duas Não quer dizer que eu sou mulher também não Tem duas aqui Não Você tá querendo ser com sua mulher Mulher Não é Eu não tô falando de mulher Eu tô dizendo que tem duas Então O nome que tá na sua testa tem duas Não é de comer Mas se você quiser Você pode comer Eu não gosto de comer E eu nunca comi Se aqui tem duas portas Só se tiver duas mulheres aqui Que brincadeira é essa? Não é duas mulheres não É sim Você tá querendo dizer que eu sou mulher Eu tenho E você também tem Dois peitos Não Você come os peitos? Não Você tá dizendo aí que você tem só duas pernas Eu tenho E você tem também Eu vou comer duas pernas E tem alguma coisa em cima da pessoa que se come? Avali um pouquinho pra você pensar Em cima de mim que se come? Eu não gosto não Eu nunca comi não Agora eu não sei se você gosta Não, eu não acredito que tu foi isso É sério Eu não gosto Eu nunca comi Eu também não sei se você gosta Se você já comeu não Agora Eu não comeria não Tu quer dizer que tu tá falando Do meu caneco, né? É Eu tô falando Não, é sim É sim Mas qual é o nome específico? Caneco Não Tem outro nome E que nome é esse? Então diga Tem outro nome Não vou dizer não Não vou dizer não Meu Deus do céu Enrolou, enrolou E não adivinha o nome É o que? Diga Diga se não é verdade Diga se não é verdade Eu não tô dizendo Eu não tô dizendo Eu não tô dizendo Que tu é chido, né? Mas tu é cheia Nenhum Agora Agora Peço pro pessoal Se inscrever no nosso canal Eu vou pedir pro povo Pra assistir um vídeo De um negócio Peço pro pessoal Se inscrever no nosso canal Curtir os nossos vídeos Que a gente faz vídeos Todos os dias Vídeos de comédia De humor De trollagem De brincadeira De tudo um pouco Vá Vai Zé Carnica Se inscreva pessoal Mas você sabe É Cabritona Trambiqueira Não É sim Eu lhe dei vários dicas Você não adivinhou? Você é trambiqueira E tava na sua cara O que era Dê 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 Valeu pessoal Até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever No nosso canal Deixar o seu like Que ajuda bastante A crescer o nosso canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau